O aproveitamento do Santa, fora de casa, não é lá essas coisas. O Santa vai ser apenas um jogo dos quatro que disputou. Esse também é um dos objetivos, conversar com o elenco para, quem sabe, nesse jogo contra o América, começar a melhorar esse aproveitamento fora de casa? É, primeiro, como se estivesse jogando em casa, né? Nós temos que ter a mesma atitude, a imposição, com a mesma seriedade, sem subestimar, respeitar o adversário, saber que um adversário é muito mais difícil jogar na situação que está na última colocação. Então, eu acho que aí cresce ainda mais o desejo, a responsabilidade da gente buscar resultado. Então, nós temos que pensar na frente, pensar no G4 e conquistar uma sequência. Eu acho que está no momento da gente fazer uma sequência para dar confiança, para fazer bem para a autoestima do grupo, isso vai fortalecer mais ainda. Qual o teu pensamento colocando Flávio Cassarrato ao lado de Denis Marques no ataque? Não, eu vou dar, logicamente são dois jogadores com característica diferente, né? O Denis é um jogador que também joga como segundo atacante, prepara bem, vem, movimenta, se posiciona. E o Flávio é mais um jogador batalhador, de velocidade, de força. Então, eu acho que é a primeira vez que nós vamos utilizar os dois e vamos torcer para que dê certo, né? E vamos colocar dois homens que também têm velocidade, têm mobilidade e com certeza vai dar trabalho. Mas antes de começar a conversa, a nossa entrevista, você falou, não, o campeonato não tem amizade, naturalmente dentro de campo, né? Essa rivalidade. Como você classifica o campeonato pernambucano e dessa tua vivência aí em outros estaduais? Eu particularmente, eu acho que depois do Paulista, o Carioca é um futebol mais cadenciado, mais clássico, né? Mais toque de bola. O Paulista tem a cara do pernambucano. O pernambucano é um futebol competitivo, interior. Às vezes tem times que não guarnecem posição, não tem responsabilidade. Praticamente joga de uma forma totalmente, não tem um posicionamento fixo, né? Então, eu acho que pelo que eu estou vivendo, pelo que eu já participei no Nordeste também, nos campeonatos do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, eu acho que o pernambucano, ele se torna mais competitivo, mais difícil para você. Por isso que você tem que ter o perfil à cara, ou seja, um time, os jogadores de acordo com aquela, com a pegada, com força, com marcação e com qualidade também, ou com velocidade, né? É isso que é uma característica de um campeonato difícil como é esse. Pode acontecer surpresa a qualquer momento. Então, a gente tem que ficar em alerta e alertar principalmente os jogadores. Principalmente na situação que nós vamos pegar um time que está na última colocação. É muito mais fácil jogar com quem está ganhando do que quem está perdendo. Então, sem dúvida, a gente vai ter dificuldade. O fato de Wesley e Carrinhos-Bala, talvez não 100%, mas teoricamente, poderiam reunir condições de ir para algum jogo com o América. O que significa que você já quer a luz inteira para o Clássico? Não, eu não estou pensando no Clássico. Tanto que tem jogadores que eu, logicamente, estou voltando jogadores para a posição que vinha jogando. E o Clássico é uma situação que nós vamos viver depois do jogo do América. Eu acho que nós temos que preocupar em buscar fazer três pontos. Nós não podemos pensar no Clássico sem passar pelo América. O América é um jogo decisivo. É um jogo que vai nos colocar numa situação dentro do G4. Então, nós temos muita gente chegando, encostando. Agora, são dois jogadores que vão se preparar, vão se condicionar. Só vão voltar e entrar no time quando tiver condicionamento físico, quando estiver bem. Porque não adianta a gente colocar meio para o jogador, ter problema, não corresponder. E não ter um rendimento e uma produtividade. Então, a gente sabe que os dois jogadores têm qualidade. Vai nos ajudar, mas precisa de preparar fisicamente. O time que você vai botar em campo contra o América é esse que você tem hoje aqui atrás? A única dúvida aí é só no meio, né? Se eu entro com o Léo ou se eu entro com o meia, né? Ou talvez com os três meias, né? Um volante só, que seja o mesmo, e mais três meias. Então, nós vamos analisar o tempo e vamos ver as informações do adversário. Ou entra dois meias, ou entra o meio, ou entra o Léo para fazer a função que o Wesley vinha fazendo pelo lado direito. Então, nós vamos analisar o meio, ou entra o meio.